Música Olá, estamos aqui novamente no Saber Direito, hoje com o curso de licitações internacionais na aula específica sobre o julgamento das propostas dos licitantes nacionais e estrangeiros. Nós temos aqui a presença dos alunos Diego, Letícia, Juan. As dúvidas a respeito dos temas que são tratados nessa aula podem ser enviadas para o saberdireito.stf.jus.br mencionar o título do curso, licitações internacionais, a aula específica, julgamento das propostas dos licitantes e o professor Jonas Lima. Eu sou advogado e professor de direito administrativo. Na aula passada, nós concluímos a parte dos comentários a respeito da habilitação dos licitantes. Hoje a parte final de como julgar as propostas e então decidir a vitória na licitação. Bom, com relação à base das propostas em licitação, sempre se começa pelo artigo 42 da lei 866. Por quê? O artigo 42 é o que fala basicamente das estruturas de se conduzir a licitação internacional, inclusive, não apenas para a habilitação, tem uma série de conjunto de normas que se aplica à habilitação, mas também especificamente, expressamente, com relação à questão da apresentação das propostas. No artigo 42, por exemplo, no início, no capítulo 42, você já tem a informação de que a proposta tem que atender a questão de órgãos competentes e também a política de comércio exterior brasileiro. Então, por exemplo, para propostas que vêm de determinados países do Mercosul ou de outros, onde existem acordos, onde não existem, podem acontecer diferenças em relação, por exemplo, a barreiras comerciais, que aí desigualam um pouco a questão de preço, de competitividade de alguns licitantes, dependendo da origem dele, da existência ou não de um tratado em relação a um outro país. A questão também de órgãos competentes. Nesse conceito, você vai ter que considerar todos os órgãos de fiscalização, a questão profissional do CREA, que a gente já mencionou na aula passada, agora especificamente com relação ao que se vai propor. Por exemplo, não se pode propor, no caso de uma obra, a execução da obra, sem considerar a regularização dos novos engenheiros profissionais que possam vir do exterior para trabalhar no Brasil. Então, até para dizer a equipe técnica que vem do exterior para executar o contrato, vão existir formalidades que vão ser necessárias para se incluir como algo previsto já desde a proposta. Por exemplo, a empresa dedicará 10 engenheiros à execução do contrato. E esses 10 engenheiros não podem simplesmente vir do exterior para trabalhar no Brasil, de qualquer forma, sem observar as questões da legislação de engenharia. Com relação à questão do preço. Então, com relação ao preço, basicamente, se tem a relação ao preço que se propõe nas licitações, questão básica. Primeiro, se considera o mesmo local de destino, porque se você não considerar o mesmo local, você desiguala a proposta do licitante nacional e do estrangeiro. Para que o licitante estrangeiro possa fazer seu cálculo de logística, de um produto que sai lá do seu país, para ser transportado, chegar no Brasil, ser entregue aqui, ele precisa partir da mesma base da proposta do licitante brasileiro. Então, o edital tem que ser muito claro nisso. Exemplo, eu preciso comprar equipamento de tomografia, esse equipamento vai ter que ser entregue na porta do hospital X. Então, o licitante nacional vai fazer os seus custos de entrega até esse local, o licitante estrangeiro precisa considerar, inclusive, a questão do deslocamento, de chegar até esse ponto final do destino. Que aí é que se consegue fazer a comparação justa, igualitária, entre as propostas. A segunda coisa, as propostas podem ser feitas em moedas diferentes, de acordo com o que é de tal regular. Hoje, eu já mencionei na primeira aula dessa série, hoje eu queria ressaltar a questão da vantagem disso. Propostas somente em reais, são propostas que não incentivam a vida dos estrangeiros para o Brasil, para vender ao governo brasileiro, e propostas que permitem, então, o dólar americano, o euro, elas atraem, elas incentivam os estrangeiros a tomarem parte nessas licitações no Brasil. Só que tem um detalhe, quando você permite, por exemplo, ao licitante estrangeiro, com a tal média estrangeira, o licitante nacional, também poderá fazer isso da mesma forma. Porque a licitação é igual, competitiva, com igualdade de tratamento, entre todos, brasileiros e estrangeiros. Então, exemplo, o pregão internacional para aquisição de helicópteros. Se for permitida a cotação de preço do helicóptero em moeda estrangeira, em euro ou em dólar, o licitante brasileiro, mesmo sendo fabricante aqui no Brasil, pode cotar o preço daquele helicóptero em dólar. E o contrato dele fica vinculado àquela base do preço em dólar. Só que ele não recebe em dólar no Brasil. Na hora de executar e de pagar, então, esse contrato, de entregar o bem, de receber o valor, ele receberá o valor em reais. Vai ser feita a conversão desse valor, mas a base é considerada a proposta feita em valores em dólares, mesmo sendo o licitante brasileiro. Isso não é legal, não é regular, é uma coisa normal de igualdade entre os licitantes. A mesma questão é as garantias. As garantias que o licitante brasileiro e o estrangeiro, que eles apresentam, elas basicamente têm que ser as mesmas. Então, por exemplo, se eles têm garantias de segurança para receber o valor das suas faturas perante a administração pública, tanto o nacional como o estrangeiro, tem que ter a mesma força, a mesma garantia, nesse sentido. Mas, para ele participar, o que ele tem que fazer para sustentar a proposta dele? A garantia de proposta, normalmente se chama o quê? A garantia chamada bid bond, que é a garantia em que o licitante estrangeiro traz de um banco do seu país. O licitante, essa expressão, que significa basicamente garantia de oferta, garantia de proposta, ela é utilizada equivalente às garantias que os bancos brasileiros fazem, que as empresas brasileiras fazem perante os bancos brasileiros. Não tem dúvida quanto à legitimidade desse papel. Apenas um detalhe, aquela garantia bancária deverá estar em um papel que veio consolarizado perante a autoridade brasileira, no país de origem, traduzido para autorajamentado, para, enfim, chegar ao Brasil e ser usado como parte de sustentação da proposta. Garantia da proposta. A mesma coisa se ele vencer a licitação. O que ele vai fazer logo em seguida? Fez a proposta, foi declarado vencedor e vai cumprir o contrato. Aí ele tem que ter a garantia da execução contratual. Essa daí é chamada performance bond, que significa o quê? A execução, a garantia da execução, da execução do objeto. E então, isso é equiparado também às garantias que os bancos brasileiros possuem. Então, nesse ponto, não se discrimina o estrangeiro brasileiro com relação às garantias que ele apresenta. Apenas tem que ter cuidado com a legitimidade dos papéis que provam essas garantias. Com relação à taxa de câmbio, como que se consegue equiparar, converter isso? Normalmente, o que se faz? Licitantes de diferentes países apresentam nas suas moedas. É feita uma planilha simples, pode ser uma licitação presencial, pode ser feita uma simples planilha do Excel que converta, equipara essas moedas. basicamente, se coloca o preço, o preço da venda dessas moedas, por exemplo, qual o preço do dólar? O preço é o dólar comercial e é o preço da venda, não é o preço da compra, é o preço da venda. Se você olhar no site do Banco Central, você tem essa diferença. Não é só dizer que o dólar é o dólar comercial, é o dólar comercial do preço de venda. Fica bem claro, bem explícito para não haver insegurança na disputa. Equipar essas propostas com relação às moedas, equiparam-se os tributos da seguinte forma, os gravames que caem apenas em cima, recaem apenas em cima dos brasileiros, são incorporados às propostas dos estrangeiros para fingir dar uma simulação de igualdade. Apesar do que, no fim da licitação, quando foi encerrado e a administração for pagar aquele objeto, a administração não paga aqueles tributos. E com isso, inclusive, ela consegue, por causa da imunidade tributária, ela consegue, inclusive, economizar esses 50% ou mais apenas na parte de tributos. porque ela, a administração, estará, sim, da própria importadora, diretamente. E aí muda a condição. Enquanto um brasileiro, um empregão nacional, ele importa, vai embutir todos os tributos para revender a administração pública, no caso do empregão internacional, o estante estrangeiro, se ele vence diretamente, sozinho, ele estará enviando os produtos, a administração estará importando, e, nesse caso, a imunidade tributária faz com que a redução seja muito significativa em termos de economia de valor. Bom, então, com relação a, com relação agora a discriminar os licitantes em si, as propostas dos licitantes, o que ele está ofertado. Existem, existem regras de proteção comercial, sim. Basicamente, essas regras vão incidir depois, depois, que se tem que considerar a carga tributária, sim, dos brasileiros, mas tem que se considerar que alguns países, por exemplo, em relação à questão de medida anti-dumping, se determinado produto vem do outro país para o Brasil, existem, é fácil de verificar, existem as listas dos países que recebem um tratamento diferenciado para evitar, por exemplo, prejuízo à indústria nacional. Então, ninguém deve discriminar do nada as propostas dos estrangeiros. Só pode haver discriminação estritamente nos termos da lei. Aí você tem o quê? Você tem uma alteração, a lei 866, ela foi alterada, principalmente, a parte do seu artigo 3º foi alterada para que se tenha agora entre os objetivos de licitar a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. mas isso não é auto-aplicável. Na verdade, essa regra foi criada para conseguir estimular a indústria nacional e colocam a seguinte previsão, decretos, decretos, vão estabelecer as preferências. Existe um primeiro decreto abrindo a possibilidade de percentuais diferentes. As margens que a lei fala, basicamente, você tem que partir do pressuposto de que só existe margem de preferência até 25%, definida gradualmente em cada decreto. Então, veja, hoje, se vocês analisarem o artigo 3º da lei 866, ele é compatível com a Constituição no artigo 37, inciso 21. Ela proíbe tratamento que não seja igualitário. O tratamento tem que ser igualitário. E aí, o artigo 3º também diz, da lei 866, também diz que o tratamento deve ser igual e não se deve discriminar. Ok, mas tem uma ressalva que são os incisos, o parágrafo, o parágrafo, a questão dos parágrafos alterados pela lei 12.349, que é regulamentada pelo decreto, pelo decreto 7546. o que acontece nesse contexto? Com essa inovação que entrou em vigor no fim de 2010, já tinha sido discutido antes, veio por medida provisória, hoje ficou como parte da lei 866, ainda não está completamente regulamentado, pelo contrário, começou a ser regulamentado, saiu até agora e tem um decreto da área de defesa e tem um decreto da área têxtil com as preferências e vão aparecer mais e mais decretos, cada um de acordo com o comitê interministerial de compras governamentais sugerir à presidência da república para a adição de novos decretos que vão estabelecer novos percentuais de preferências para áreas que o Brasil tem deficiência na sua indústria e isso seria então a teoria de que para preservar a indústria nacional esses decretos vão fechar, vão acrescentar determinadas barreiras em que numa disputa entre proposta do brasileiro e estrangeiro, o brasileiro vence mesmo com 25% a mais em relação ao preço por quê? porque isso estaria preservando a desenvolvimento nacional sustentável esse é o sentido da lei de preservar isso foi inclusive um objeto inserido no artigo 3º como o objetivo de licitar tradicionalmente licitação a gente sempre tem aquela visão preservar a isonomia e chegar a proposta mais vantajosa agora tem uma terceira missão para licitar chegar a um desenvolvimento nacional sustentável como? através das regras que dão as preferências só que as preferências são extremamente pontuais em termos gerais hoje basicamente o mercado é livre salvo aqueles casos pontualmente já tratados e são muito poucos por exemplo a parte de informática tem um decreto que regula um pouco esse contexto a parte dos textos a parte de defesa e a parte das telecomunicações já teve no passado um decreto utilizado na questão das licitações de banda larga uma preferência para na verdade não é preferência era uma licitação que beneficiasse licitante nacional isso já existiu mas de decorrência da lei e de decreto específico sobre esse ponto o que a gente pode simplificar não discriminar licitantes brasileiros e estrangeiros em suas propostas de preço sabendo que apesar de existir essa diferença por exemplo o licitante nacional e o estrangeiro eles vão ter toda a carga de ICMS PIS COFINS e o imposto de produtos industrializados vai ter simulado a igualdade dos tributos para fins de pagar a administração não paga mas para fins de simular a igualdade de julgamento sim o único que não entra nessa conta é imposto de importação porque imposto de importação não é imposto que incide pela 866 ela vincula isso somente aos tributos que incidem exclusivamente aos licitantes brasileiros e o imposto de importação é apenas uma coisa pontual para aquele que traga um produto de fora mas não é um imposto que incide habitualmente em todos os licitantes brasileiros nas contas das propostas deles então não deve ser considerado imposto de importação tirando isso equipara seus tributos em uma planilha equipara essas moedas e se chega ao vencedor quando sai o resultado com o vencedor da licitação e se vai faturar empenhar pagar o valor que a administração vai pagar se for o listante nacional é aquele valor exatamente que consta na ata mas o licitante estrangeiro se for o vencedor ele disseque com os tributos equiparados aos brasileiros a proposta dele é de 100 milhões de reais na prática se isso for compra de equipamentos a administração estiver fazendo a importação direta para ela não será computada a questão nem do imposto de importação nem dos outros tributos porque tanto a constituição federal no artigo 150 fala da unidade tributária entre União Estado Município DF como também o decreto de regulamento aduaneiro o regulamento aduaneiro ele tem o termo específico de isenção a palavra isenção nesse regulamento aduaneiro isenção para as importações dos municípios dos Estados da União então nesse ponto tudo se liga a questão do pagamento que o Estado vai ter muita economia quando for importar os bens esses produtos decorrentes de licitação internacional quando o vencedor é um estrangeiro isso é uma radical diferença em termos de competição de preço existem realmente casos em que se economiza 52, 55% no preço apenas na parte tributária ok bom uma questão que deve ser considerada é a questão das regras a questão das regras com relação a anuência de importação dos 16 anuentes e também com relação a descrever cada objeto na legislação desses anuentes que pode ser encontrada facilmente no site do Ministério da Indústria Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior mdic.gov.br lá existe a lista dos 16 anuentes você pode pegar e conferir facilmente dependendo de cada produto e existe também uma coisa muito fácil de ser consultada o site da Receita Federal é facilmente visível você consegue inclusive estimar o custo da parte de tributo se fosse simular a importação e se ele está sujeito a alguma anuência por exemplo se você colocar um código lá de um determinado produto classificação fiscal de uma determinada arma vai aparecer que ela precisa da anuência do exército vai aparecer a carga tributária vai dizer exatamente qual a anuência e a carga tributária simulada para importar aquela arma só que quando por exemplo a Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal quando ela importar diretamente essa arma apesar das formalidades para importar os tributos ela não paga porque ela está importando diretamente diferente das licitações nacionais em que o licitante compra coloca no preço toda a carga tributária e repassa isso à administração pública essa é a grande diferença a grande vantagem da competitividade da economicidade no caso do pregão internacional que vem ganhando muita força no Brasil bom com relação às preferências existem ainda ainda no contexto de preferências existem preferências pontuais na área de tecnologia que agora vão vincular e ainda estão saindo novos regulamentos que vão privilegiar o seguinte as empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento no país empresas que atendem o processo produtivo básico o que é o processo produtivo básico o processo produtivo básico PPB é um conjunto de normas de procedimentos a ser seguido para a fabricação inclusive tem como se apurar nesse processo quais as metodologias de fabricar o produto aplicando por exemplo fornecedores matéria-prima brasileira até se chegar a um determinado grau de nacionalização exemplo esse produto é 65% nacional ele é legitimamente nacional pode ser que em outro seja 70% é um produto considerado nacional 30% de componentes importados mas se ele tem 70% ele é um produto nacional em outras áreas por exemplo pode ter o caso em que tenha 55% de produto de bens brasileiros insumos matéria-prima brasileira e é considerado um bem nacional nesse contexto o que eu queria ressaltar cada área específica cada área específica terá a sua regulamentação hoje existem processos produtivos básicos para vários tipos de equipamentos então quando você vai consultar o site por exemplo do Ministério da Indústria de Desenvolvimento e Comércio você vai verificar facilmente que lá existe uma lista dos processos produtivos básicos das certificações é a questão do grau de nacionalização dos produtos isso vai ter referência onde? na lei 866 em que ela fala que vai haver a preferência de até 25% conforme regulamentos conforme regulamentos que ainda vão ser editados então atendendo o grau de nacionalização atendendo a questão do processo produtivo básico desenvolvendo criando tecnologia no país isso vai ser considerado para gerar a preferência de até 25% margem de preferência em relação a proposta do estrangeiro bom o que pode se colocar mais em relação a propostas as propostas dos licitantes precisam considerar se são viáveis do ponto de vista de preço e para avaliar isso a administração pública precisa impor no edital qual o termo de comércio internacional que o licitante estrangeiro deverá usar porque assim se consegue saber exatamente os termos de comércio internacional que se usa da área privada na Câmara de Comércio Nacional existe essa norma internacional para todo o comércio que existe no mundo se segue basicamente os termos de comércio nacional em cotermes hoje na versão de 2010 para valer em 2011 começou a valer em 2011 se pode usar versões anteriores mas basicamente o que eu queria simplificar é que o edital deve descrever qual o termo de comércio nacional que será usado o edital precisa dizer isso no caso de proposta estrangeira significa que mais uma vez eu tenho que a exemplo da habilitação eu devo separar a parte de a proposta da empresa estrangeira proposta da empresa brasileira porque a empresa estrangeira inclusive vai ter uma planilha um pouco diferente ele vai ter que descrever lá o campo o produto dele vai ter que descrever qual o termo de comércio nacional o edital normalmente tem o que na administração pública se coloca DAP DAP é a sigla que significa no termo de comércio nacional DAP Delivery at Place significa colocar à disposição entregar em um local determinado isso significa o que salvo a parte de pagar a questão das obrigações aduaneiras de pagar o tributo por exemplo todo o resto de responsabilidade a cadeia de responsabilidade saindo da fábrica colocando no navio pagando o frete internacional o frete marítimo o aéreo o seguro porque essa carga pode ser perdida hoje por exemplo por ano 10 mil containers caem no mar e são perdidos então cargas devem ter seguros devem ter seguros hoje não se pode fazer negócio internacional sem estar em amarradas as obrigações e as responsabilidades de cada um no caso da administração pública para que ela tenha segurança e fique tudo muito claro ela diz que o licitante brasileiro tem que entregar o produto em determinado local o estrangeiro também no mesmo local só que para o estrangeiro ela impõe ela coloca explicitamente qual o termo de comercial nacional que será usado não pode ser por exemplo FOB bastante usado nas transações entre particulares empresas privadas que é free on board porque isso significa livre desembaraçado em cima do por exemplo do navio pronto para ser enviado para cá para o Brasil mas sem pagar ainda o frete internacional seguro internacional sem cumprir a responsabilidade por exemplo na hora de tirar um contêiner do navio desembarcar no Brasil pode acontecer acidente então o preço FOB só vai até aquele NME que ainda nem saiu do país de origem por isso nesses detalhes de licitação internacional o termo de comercial nacional mais usado hoje é o DAP hoje Delivery at Place significa entregados para um design em um local determinado e ressalvando apenas a obrigação da questão do desembaraço e aí a administração pública ela tem umas rotinas que ela pode estabelecer alguns órgãos colocam lá o termo de comercial nacional que será usado alguns órgãos contratam empresas de despachante por exemplo despachante aduaneiro para resolver essas questões de importação isso facilita muito a proposta a proposta é muito clara tem os seus custos todos e a simulação é equiparando os tributos brasileiros mas um deles não deve constar que é o imposto de importação conforme eu já mencionei porque esse é um tributo que não cai em cima dos brasileiros esse é um tributo que a administração nem vai pagar e nem cai em cima dos outros concorrentes por isso não se deve contar nas planilhas que equiparam brasileiro ou estrangeiro ok com relação a execuibilidade ou inexecuibilidade de preço preço muito baixo preço muito alto é preciso observar que ninguém pode ser acusado de estar fazendo sobrepreço se vende por exemplo o equipamento para a Europa a 25 mil dólares não quer dizer porque vendeu ao Brasil a 35 mil dólares que aquilo é um sobrepreço porque existem diferenças das questões de contratos de um país para o outro por exemplo é preciso apurar se a quantidade que saiu da fábrica que foi vendida ao governo americano é a mesma quantidade de equipamentos vendidos ao Brasil isso envolve a economia de escala custo do transporte da armazenagem do seguro envolve também uma diferença saber se a garantia brasileira do edital da licitação brasileira é o mesmo período de garantia que o governo americano pediu no seu edital então envolve algumas particularidades que não são simples não se pode acusar a empresa estrangeira de sobrepreço de qualquer forma porque a empresa estrangeira pode vender para a Europa para o Canadá para os Estados Unidos e para o Brasil a preços diferentes dependendo das realidades das especificidades do que é a demanda quantidade volume garantia e outras condições do contrato por exemplo uma máquina pode ser vendida com algum software diferente incorporado a área de segurança tem muito isso ela pode ter uma versão um pouco diferente ou adaptada para aquele outro contrato pode ser a mesma máquina mas com algo acrescentado algum software alguma coisa a mais então muito cuidado para não se na precipitação se considerar que a empresa estrangeira está praticando um sobrepreço ou se for preço muito baixo aí existem as questões básicas dê o direito da empresa estrangeira a provar como ela consegue vender um preço tão baixo aqui no Brasil se for prática de preço predatório isso é assunto para o CAE da Secretaria de Direito Econômico isso pode ser tratado mas primeira coisa o pressuposto básico proposta estrangeira que se considere muito baixa não tem como eliminar se não der primeiro a chance dela tentar provar como ela consegue fazer aquilo pelos custos que ela tem como ela consegue fazer aquilo a um preço tão baixo essa é a condição básica de direito de tentar provar como ela chega naquele preço bom basicamente em relação em relação às propostas isso que a gente precisa considerar existem também as questões básicas de composição então do preço planilhas separadas no edital equiparadas na questão da moeda o valor da moeda o câmbio o seguro da proposta que existe a do brasileiro e a do estrangeiro e não desconsiderar um outro fator a proposta precisa ser adequada também o produto por exemplo precisa ser adequado não só ao que a edital prevê como em relação aos órgãos brasileiros que podem ser mais de um dois três ou quatro às vezes órgãos de anuência de importação em cima do mesmo produto vou dar um exemplo real prático se o ministério da saúde vai importar preservativos para vender no carnaval para distribuir no carnaval o ministério da saúde vai importar existem regras que eles vão ter que colocar no edital com relação a Inmetro a Anvisa a Receita Federal naturalmente já é algo de anuência então não pode desconsiderar isso a mesma coisa de equipamentos de telecomunicação não adianta o licitante dizer eu tenho um telefone um aparelho um equipamento vindo do país tal que é muito bom muito barato vence todos os competidores brasileiros eu quero vender ao governo brasileiro não adianta ofertar esse produto porque hoje no Brasil por exemplo a bateria de um celular tem que passar por um processo em que ela é testada certificada e certificada levado para a Anatel a Anatel homologa esse produto o celular também o próprio aparelho ele tem que ser trazido ao Brasil como amostra para fins de teste vai ser testado vai ser certificado esse certificado de uma entidade um organismo que é credenciado junto a Anatel elevado e enfim a Anatel homologa esse aparelho só pode ser vendido só meio pode ser vendido no Brasil um aparelho que tenha a homologação da Anatel se for ofertado um produto que não passou pelo crivo da Anatel e é um produto de telecomunicações ele ser um produto considerado legal a proposta será desclassificada por desconformidade do que está sendo ofertado em relação a órgão de controle obrigatório no Brasil então a visão dos licitantes é de ter uma antecipação na regularização dos seus produtos para o Brasil o licitante que quer vender produtos ao Brasil deve ter essa visão estratégica mais adiantada legalizar os seus produtos para que quando surge uma licitação internacional ele já tenha o produto pronto legalizado e fácil não precisa ter presença em empresa aberta no Brasil mas o produto sim esse pode ser legalizado mesmo que ele não tenha a empresa dele montada e funcionando no Brasil ok bom ainda nesse exemplo existem também outros equipamentos por exemplo médico hospitalar você tem que submeter a aprovação da Anvisa a questão das propostas a questão por exemplo comissão nacional de energia nuclear já tem outros equipamentos a questão de regras do Inmetro todas essas regras precisam estar explicitadas no edital da competição não se abre competição de propostas sem especificar essas regras de regulação senão você teria o que? desigualdade na apreciação os licitantes brasileiros apresentando propostas de equipamentos que são legalizados aqui no Brasil mas não tem nada ressalvando o que os estrangeiros devem observar então tem que haver essa igualdade ok essa igualdade de condições entre o brasileiro e o estrangeiro do mesmo jeito que um brasileiro não consegue vender produtos de telecomunicação ou outro órgão para um governo de outro país de forma simples porque existe o órgão que regula aquilo no país no outro país a mesma coisa vale para cá não se pode vender produtos de segurança de saúde de telecomunicações e vários outros de qualquer forma ofertar qualquer coisa ao governo brasileiro é tudo muito livre sim mas em pontos relacionados aspectos de regulação não se pode dispensar isso na elaboração das propostas ok bom com relação a questão das garantias na hora de firmar a proposta e firmar a proposta e executar o contrato o licitante estrangeiro também é falado com o brasileiro vai ter o prazo se ele for declarado vencedor vai ter o prazo para assinatura do contrato assinou o contrato ele sabe que prometeu e a proposta vincula a execução do contrato prometeu deve entregar os produtos caso não entregue aquilo a administração poderá chamar o segundo colocado na licitação sim e esse primeiro dependendo das circunstâncias pode acabar sendo punido com a suspensão a multa suspensão do direito licitar por um ano por dois anos depende do que aconteceu com a negativa da entrega do produto o que não deve acontecer é o licitante de ofertar um produto que ele sabe que não pode entregar no Brasil então por exemplo licitante que promete consegue o melhor preço mas o produto não vai passar pela importação o sistema do Syscomex que regula a importação e controla a importação no Brasil ele não poderá ser nem ofertado se ofertou algo que é que é simplesmente ilegal para a legislação brasileira então não tem permissão para entrar no Brasil é uma oferta simplesmente fictícia isso pode tumultuar atrasar a licitação pode justificar então que a empresa seja punida então propostas de licitantes brasileiros devem ser coerentes com as mesmas coisas que os licitantes brasileiros e estrangeiros devem ser coerentes no mesmo ponto só ofertar produtos que sejam legalizados perante órgãos de controle e se não se ofertou alguma coisa que não pode nem entrar no Brasil só causou um prejuízo da administração de atrasar o processo e não trazer nenhuma vantagem prejudicar a competição e não beneficiar a administração pública e aí então fica sujeito a questão de punições administrativas ok bom com relação ao direito de verificar as propostas o licitante brasileiro pode verificar as propostas do estrangeiro e o estrangeiro verificar as propostas do brasileiro os documentos são livres o processo é aberto os documentos estarão todos nos autos e todo licitante pode ter acesso de consultar apenas com aquela questão básica os documentos das empresas a proposta pode até ter sido gerada em um idioma estrangeiro mas ela tem que chegar aqui em português pode ser uma versão dela consularizada traduzida para o atrojamento mas ela precisa aparecer aqui em português ou então ela já pode ter sido criada diretamente em português diretamente em português então a base é essa a base é essa de idioma apenas o português e as moedas podem ser diferentes só que permitido a um nacional pode ser permitido ao estrangeiro e vice-versa todo mundo pode contar a proposta no idioma na moeda que estiver especificada na edital a questão do preço em moeda estrangeira como é que é executado isso fica na ata fica constando na ata ao final da licitação por exemplo o pregão internacional fica constando que o vencedor ofertou um produto X um valor de 35 mil 10 mil 20 mil 40 mil dólares esse preço fica fixo eventualmente o que a administração está fazendo isso contorna a questão de risco de variação do dólar e do euro que a administração está fazendo utilizando a ferramenta de registro de preço por quê? porque aí a administração não consegue controlar a demanda com isso ela pode feiar a importação de algo que é ou não é mais vantajoso e ela pode ir moderando isso exemplo se um determinado produto tem a previsão em 12 meses e demandar 10 unidades durante o ano um produto que é caro vai ser comprado 10 unidades no ano mas não todas não todas de uma vez qual é a solução do resistir preço então para fins da licitação internacional amarrar o preço vincular o preço na moeda estrangeira esse é o compromisso deve ser mantido por exemplo por um ano por 12 meses o licitante estrangeiro sabe que tem um compromisso em moeda estrangeira e o governo brasileiro pode comprar vai fazer a conversão mas paga para ele em moeda estrangeira lá fora mas ele tem o controle inclusive para não usar aquela ato de registro de preço por estado desvantajosa se já houve uma grande variação do câmbio por exemplo do dólar é uma oscilação muito grande pode simplesmente ou pedir para negociar a empresa negociar uma condição de preço para conseguir terminar a entrega daqueles produtos ou simplesmente deixar de usar aquela ato de registro de preço e promover uma nova licitação isso não é problema não tem nada errado é apenas um meio de melhor equilibrar a demanda da administração com esse instrumento de registro de preço para controlar as requisições dos produtos por demanda e inclusive a administração consegue ir monitorando se ainda está bom o cenário do câmbio em algumas situações cotar com a moeda estrangeira é muito bom para o governo brasileiro porque o câmbio às vezes tem caído muito então não é o medo de atrelar uma proposta à moeda estrangeira que deve atrapalhar o governo brasileiro ou inibir o governo brasileiro de ter propostas em moeda estrangeira hoje existe uma regra básica na própria lei que propostas são feitas no idioma real essa é a regra básica mas ela tem as exceções salvo o que diz o artigo 42 e o artigo 42 ele é expresso que pode haver uma moeda estrangeira de acordo com o que o edital especificar o que não dá para fazer é um edital sem especificar que moedas serão aceitas bom clareza definição descrição do objeto descrição da moeda descrição das garantias começa a ficar fácil o cenário da questão da da comparação das propostas então pode parecer muito tudo muito complexo mas se se for olhar se for visto pelo lado da 866 que era relativamente enxuta fica fácil para as empresas observarem o que existem requisitos básicos para a gente equiparar as propostas entre o brasileiro e o estrangeiro as regras são simples as regras básicas de licitação o edital muito claro com regras para parametrizar equiparar uma proposta com a outra e enfim respeito a órgãos regulatórios e aquele pressuposto básico de que propostas se voltam ao mesmo local de entrega objeto similar moedas convertidas impostos equiparados equalizados enfim para resultar tudo em que numa disputa igualitária de propostas entre brasileiros e estrangeiros com preferências unicamente aos licitantes que tem dos produtos das áreas específicas que tem hoje aquela questão do desenvolvimento nacional de ciência sustentável previsto no artigo terceiro 866 e os parágrafos que vão até o 12 com essas preferências preferências para produtos que são fabricados no Brasil produtos que tem processo produtivo básico que já é inovação em tecnologia no Brasil mas isso depende de cada regulamentação então em termos gerais não deve haver discriminação e o julgamento das propostas não tem tanta complicação é simplesmente uma questão de equiparar e tornar a disputa muito igual e muito justa eu gostaria antes de fazer o resumo da aula vou liberar um tempo para as perguntas dos alunos e retornarei para a gente fazer mais um resumo e acrescentar algumas outras informações sobre esse cenário do julgamento das propostas professor pode haver anexo em idioma estrangeiro? obrigado pela pergunta a regra básica para todo e qualquer documento não somente pela questão do artigo 224 do Código Civil pela própria lei 866 no artigo 32 parágrafo 4 a regra básica é que qualquer documento de habilitação e de proposta precisa estar consularizado traduzido passado para o português o que acontece e a pergunta muito pertinente com relação a o que a proposta acompanha em algumas situações existem por exemplo catálogos com mais de 500 com mais de 500 folhas em inglês é impraticável traduzir 500 e 600 folhas de um documento de outro idioma a um custo que uma página uma lauda pode chegar a 60 reais 25, 30, 40, 50, 60 reais por uma lauda a um custo exorbitante que inviabilizaria as empresas estrangeiras em alguns tipos de produtos e equipamentos de participar de uma disputa no Brasil seria um excesso de custo inviabilizaria o sentido da licitação internacional então a regra a regra é que qualquer documento e a própria proposta precisa estar em português sim salvo algumas exceções que a jurisprudência adotou incorporando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade principalmente esses dois previstos na lei de processão administrativa federal inclusive incorporada para outros entes da federação como o distrito federal existe uma legislação local que adota essa legislação federal que fala da proporcionalidade razoabilidade os fins a que se destinam essas normas e enfim se for observado o custo que isso daria daria para para se calcular o imenso custo a mais que ficaria incorporado naquela proposta seria inviável para o licitante estrangeiro além do tempo e traduzir 500 600 folhas um custo altíssimo para tomar parte da licitação que ele não sabe nem se vai ganhar então isso teria a tendência de onerar as propostas e tornar talvez até desestimulante a presença de outros licitantes aqui na disputa só que a regra básica é assim todo documento contrato social estatuto e também na parte de habilitação proposta deve ser traduzido assim excepcionalmente muito excepcionalmente documentos técnicos catálogos documentos extremamente extensos esses somente esses excepcionalmente se tem exceção para traduzir partes deles e não a questão do conjunto de centenas de folhas de um documento técnico que descreve por exemplo algumas coisas de um produto de um equipamento de um produto complexo então se transcreve as partes principais do documento para se compreender o que é o objeto mas não se traduz ele por inteiro mas isso é exceção da exceção isso não é a regra a regra é que qualquer documento parte da proposta parte da habilitação precisa estar em português salvo essa exceção em particular professor como são definidos termos de comércio internacional que devem constar na proposta obrigado pela pergunta como o licitante vencedor da licitação o licitante vencedor pode ser uma empresa estrangeira a possibilidade é aberta porque a disputa é ampla então já existe a previsão de tal de qual termo de comércio nacional será utilizado quem define hoje a administração pública encontra algumas resistências de empresas que só querem trabalhar com o termo de comércio nacional FOB que é aquele em que você coloca o produto livre desembaraçado a bordo do navio no porto de origem só que isso não eu vou repetir um pouco do comentário mais explícito está melhor isso não dá segurança que a administração pública precisa da garantia do produto chegar aqui então por exemplo se a administração pública pagasse por um produto e o produto do navio lá na Europa até o Brasil tivesse uma perda do produto esse trajeto não cobriria a responsabilidade seria de quem a administração não pode ficar no prejuízo por causa disso em razão da necessidade de segurança da supremacia de interesse público da indisponibilidade de interesse público não é o licitante particular que diz o termo do Comercial Nacional que ele quer praticar nesse negócio com a administração pública quem deverá dizer é a própria administração incorporando isso no texto do edital e ela vai definir aquele que lhe dá maior segurança normalmente eu já mencionei o DAP porque ele coloca a questão da responsabilidade de toda a cadeia dos atos desde a porta da fábrica até entregar em determinado local aqui no Brasil a segurança garantir em cima daquele produto por exemplo não é incomum o produto vem, chega, sai somente quando chega no navio que está aqui no solo aqui brasileiro tem um dano um acidente com um container já no chão aqui no porto brasileiro mesmo assim não está entregue na porta por exemplo de um hospital público de um presídio do local onde era um destino de um determinado equipamento então esse esse é o sentido de descrever no edital qual o termo de comércio nacional que será utilizado o mais utilizado é o DAP porque confere a segurança da cadeia por inteira excepcionando a parte do despachante aduaneiro que normalmente a administração tem ou seu despachante ou empresa terceirizada para fazer essa essa questão de de desembaraço até porque ela não pagará os tributos isso precisa ser uma atribuição dela só que o licitante estrangeiro já vai ter que incorporar na proposta obrigatoriamente o que a administração impôs não é liberdade do licitante escolher o termo de comércio nacional é uma é uma imposição da própria administração e deve ser o mais seguro possível o que o licitante fará então o estrangeiro é o que? vai embutir no preço dele todo o conjunto dessa cadeia de responsabilidades da logística até da fábrica até o ponto de destino fica a proposta incorporada com toda a cadeia tem os custos sim mas muitas vezes ainda é mais barato mais vantajosa do que a proposta de alguns licitantes nacionais então a questão é simples é imposição não é faculdade deve impor a termo de comércio nacional mais seguro e quem impõe é a administração pública até porque a exemplo de editais de concurso público o edital de licitação é algo por adesão você pode impugnar se ele foi ilegal mas ele é uma coisa imposta pela administração e o licitante se adequa às regras porque existe a supremacia do interesse público em relação ao particular professor quais os cuidados necessários para garantir da proposta do licitante estrangeiro obrigado com relação a garantias o licitante estrangeiro da mesma forma que o brasileiro ele pode causar dano à administração pública inclusive por exemplo da falta de entrega de um determinado produto pode acontecer um dano dano a pessoas a vida a saúde e isso é relevante por causa dessa situação em determinados objetos que devem ser entregues a administração faz incorporar na edital exigência de garantia garantia tanto para disputar a licitação e aí é dela por exemplo que se tira o valor de uma multa é descontado desse valor da garantia e também a garantia para fins de contrato execução do contrato hoje na prática não deve haver diferença entre a garantia do banco brasileiro e do banco estrangeiro mas respondendo então esse tema específico da pergunta a principal questão é conferir se o documento do banco na origem passou pelos trâmites legais por exemplo ele é uma cópia autenticada é é uma cópia do documento bancário legítimo está autenticado na origem ele está perfeito foi consultorizado chegou ao Brasil e tem uma tradição fiel feita por tradutor público juramentado a apuração da legitimidade dessa garantia para que ela seja então equiparada a garantia de um banco brasileiro não é discriminar mas é apurar se essa cadeia de legalização desse documento foi toda perfeita inclusive se ele é uma cópia se ele na origem dele ter sido uma cópia autenticada por um um notário público naquele país essa é a força a garantia que se deve ter inclusive depois submetendo a todos os outros atos de consularizar e enfim traduzir aqui no Brasil bom agradeço espero um dia de vocês vou fazer um rápido resumo aqui final do conteúdo com relação a questão de julgar as propostas licitantes brasileiros e estrangeiros no momento da licitação são tratados igualmente se credenciam os representantes na sessão da licitação se abrem os envelopes sem igualdade os documentos que devem existir de um devem existir do outro o julgamento do preço é simplesmente equiparado em forma de tabelas de planilhas que vão equiparar as moedas diferentes para chegar na moeda em real mesmo sabendo que se o licitante vencedor é estrangeiro a obrigação dele ficará imposta em moeda estrangeira ou também se o licitante brasileiro cotou em moeda estrangeira a obrigação ficará imposta em valores da moeda estrangeira isso é um pressuposto básico vence quem vence aquele que consegue a melhor condição naquela planilha de composição de custos sabendo que existe uma diferença a administração pode julgar e declarar vencedora aquela empresa mas se a vencedora é uma empresa diretamente estrangeira vai haver essa importação a administração importando direto do fabricante direto do estrangeiro então do licitante estrangeiro ela declara vencedor mas aquela simulação da igualdade para fim de julgar as propostas ela deixa de existir no ponto em que aparecem os tributos para faturar a fatura que a administração vai pagar a invoice que é o termo que se usa para fatura internacional a invoice simplesmente ela não vai contemplar o ICMS o PIS o COFINS o imposto de industrialização produtos industrializados ela vai ter suprimido esses tributos e se paga o valor apenas dos custos do produto e a sua importação até chegar a determinado local aí é que acontece a grande vantagem de ser vitorioso um licitante estrangeiro ok cuidados legitimidade se pode verificar dos papéis qualquer licitante nacional pode fiscalizar os papéis do estrangeiro o estrangeiro pode fiscalizar do brasileiro ambos tem que cumprir as partes de leito regulatório se para atender a visa o brasileiro tem que atender o estrangeiro também teria se o estrangeiro tem que atender a requisitos da comissão nacional de energia nuclear o brasileiro também tem se o brasileiro tem que atender requisitos do CRE o estrangeiro também tem apenas com aquela ressalva ele pode propor se está registrado no CREA porque é uma empresa de fora mas para executar o contrato ele promete ele deve legalizar seus papéis perante o CREA e alguns outros órgãos de fiscalização então nesse contexto a questão mais importante das propostas é igualdade ao pressuposto básico que vem desde a Constituição artigo 37 inciso 21 artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal regulamentado pela 866 15 artigo 3 excepciona algumas hipóteses em que se pode ter preferência para o brasileiro são algumas hipóteses mas a regra geral é não discriminar e enfim também se tem o artigo 42 que fala que o licitante o licitante pode colocar a proposta em igual 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 moeda em condições todas iguais ressalvando apenas uma coisa importante aqui para fechar em relação a propostas em licitações com financiamento do BID e do BID e dos outros entes nesse caso pode existir regras diferentes para julgar a proposta enquanto a proposta da licitação internacional por exemplo o pregão internacional segue a lei 10.520 o decreto 3555 o decreto 5.450 para o rito de julgar a proposta declarar o vencedor equiparar as propostas e declarar o vencedor no caso da licitação seguindo regras do BID e do BID você pode ter diferenças no ato de julgar exemplo uma concorrência internacional para uma obra de milhões pode ser julgada no mesmo dia na mesma hora de forma simples e não acontece pela lei brasileira isso não é normal não é o padrão excepcionado a legislação de alguns estados como São Paulo como Bahia que podem inverter a julgamento da concorrência mas por exemplo legislação específica dos bancos como o BID ela prevê o que? o BID ela prevê que você tenha a julgamento da própria concorrência no dia e na hora da sessão já sabe até quem é o vencedor é salvado o período de apuração de conferência dos documentos esse contexto diferencia um pouco o julgamento das propostas quando existem recursos estrangeiros especialmente nas áreas de segurança nas áreas de segurança de saneamento básico de infraestrutura das cidades essas são áreas que o estado brasileiro pega constantemente ele está usando recursos estrangeiros de entidades de cooperação aqui no Brasil então nesse caso o julgamento da proposta da licitação internacional será um pouco diferente mas basicamente para julgar a proposta de licitação internacional se segue o roteiro que eu já mencionei da 866 preservação de igualdade as regras de pregão e o contexto fica relativamente simples bom essa é a síntese do processo de julgar as propostas de como apresentar e de julgar as propostas declarado vencedor apenas gostaria de acrescentar que o representante legal da empresa estrangeira é o último que deve inclusive fazer se for acontecer algum reparo ou a proposta definitiva deve ser assinada por aquele representante da empresa estrangeira no Brasil é ele que deve assinar alguma por exemplo alteração de planilha no pregão presencial internacional é ele que deve assinar e ele será o convocado enfim para a questão de assinatura do contrato e enfim para executar o contrato ok basicamente é isso agradeço a atenção a questão de perguntas que vocês tiverem podem ser enviadas as perguntas para o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br para rever essa aula e as outras que fazem parte da série vocês podem acessar o www.youtube.com barra saberdireito aula existem os outros programas também da família saber direito no www.youtube.com barra saberdireito responde e www.youtube.com barra saberdireito debate gostaria de agradecer a atenção e ficar à disposição para as perguntas que os telespectadores tiverem muito obrigado com e e a Transcrição e Legendas Pedro Negri